Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, como fazer alguma atualização para que você faça aí até mesmo o seu cadastro do Cade Único? Como você deve proceder? Isso é uma dúvida de muita gente. Então fica comigo que eu vou te ensinar a fazer algumas atividades dentro do Cade Único, tá certo? Então, primeiro eu tenho que baixar o aplicativo Cadastro Único, é esse aqui, beleza? Então é o aplicativo oficial do Governo Federal do Ministério da Cidadania. A gente vai clicar em abrir, eu já baixei, percebi que é o aplicativo oficial, então a gente clica aqui, aguarda o carregamento. Bom gente, olha só, toque para iniciar, vamos clicar, vamos clicar em próximo, lendo aqui as informações contidas, próximo e iniciar. Bom, perceba que no momento que você clicar em consultar, ele vai pedir o seu CPF. Só que o que acontece? Muita gente, nesse momento, vai colocar o CPF, achando que vai acessar com algum tipo de login. Mas para isso, é preciso primeiro você fazer esse cadastro aqui, do gov.br. Tem duas formas de você criar. Um é clicando aqui e o outro passo é você baixando o aplicativo gov.br, que é o mais indicado, e fazer o acesso. No momento que você colocar o seu CPF, se não tiver o cadastro ativo, aí ele vai te dar informação que você não tem um cadastro, que você tem que criar. E é isso que a gente vai fazer agora. Beleza, eu vou digitar o CPF e vou clicar em continuar. Bom, coloquei o CPF e agora eu vou clicar em continuar. Perceba que eu não tenho para aquele CPF esse cadastro. Olha só, vamos criar sua conta. Se já tivesse feito o cadastro, ia aparecer para que você colocasse a sua senha. Então, vamos aqui, li os termos, concordo, sou humano, tá bem? E agora eu vou aqui em continuar. Ainda não tem a conta gov.br, mas vamos criar uma para você. Baixe o aplicativo gov.br. Bom, gente, olha só. Em algumas situações você consegue fazer o cadastro por aqui. Mas devido a minha rede de internet que eu estou utilizando, pode ter aí uma suspeita de fraude do próprio sistema. E ele acaba mandando que eu baixe o aplicativo. É só clicar aqui na sua loja de aplicativos. No meu caso, eu vou para Google Play. E você precisa ter atenção na hora de fazer esse cadastro do gov.br. Fica comigo que eu vou explicar para vocês. Vamos clicar. Pronto. Agora é só baixar. O oficial é esse aqui, tá, gente? Toma bastante cuidado. São mais de 10 milhões de downloads. Você já percebe por causa dessa informação. E avaliações são 2,23 milhões de avaliações. Só basta colocar gov.br aqui no seu navegador, aqui em cima, na barra de navegação. E clicar em instalar. Para continuar, é necessário fazer o login. Aqui está pedindo, no caso, o login desse serviço do Google Play. Mas a gente vai voltar lá para a nossa página e fazer o acesso. Olha só, gente. Perceba que a gente tentou fazer o acesso por lá. Pode apresentar um erro, pedir seu e-mail e senha. Mas aí eu saí, entrei na minha loja de aplicativos e clico aqui, porque eu já estou logado. Olha só, gov.br. Clicou. Perceba que é o mesmo aplicativo lá. Mas aqui eu já estou logado. Então você sai, entra na sua loja de aplicativos, tá? No meu caso, eu estou utilizando o sistema operacional Android. Android, então, é o Google Play. Vamos clicar em instalar. Aguardo um pouquinho. É muito pequeno, tá, gente? É um aplicativo bem leve. Não é tão pesado assim. E não costuma ter muitos erros, nem muito bug. A versão que eu estou utilizando é 3.2.35. Mas pode estar sempre em atualização. E esse aplicativo, ele não tem problema de correção, assim, de atualização. São como os de banco, como Caixa Econômica Federal, Caixa Tem. E agora a gente clica aqui em abrir, já que baixou. Aguardo um pouquinho. A gente vai fazer o mesmo passo. Olha só, vai dar algumas informações. Clique em próximo. Você vai lendo. Caso você já leu, então é só pular. Tá bem? E agora vai fazer o mesmo procedimento. Entrar com o gov. Você vai clicar aqui. E vai colocar o CPF. E aí vai te dar a mesma informação que estava lá atrás. Tá certo? Olha só, gente. O site, ó. Acesso.gov.br. Esse é o oficial. Vamos colocar o CPF aqui. E clicar em continuar mais uma vez. Pronto, gente. Mais uma vez. Vamos clicar aqui. Selecionar. Humano. E continuar. Reconhecimento facial. Criar conta de outra forma. Gente, eu não aconselho que vocês façam reconhecimento facial. Porque se sua câmera não for uma boa câmera, então pode estar algum problema, algum erro. E aí é bastante complicado. Então, vamos aqui clicar em criar conta de outra forma. Bom, aqui vai te dar algumas informações de bancos. Se você tem algum desses bancos, você pode acessar por esses bancos, tá? Mas aqui eu vou clicar tentar de outra forma mais uma vez. Pronto. Vamos criar sua conta confirmando alguns dados pessoais. Qual o mês do seu aniversário? Vamos clicando aqui, colocar o mês. Depois, você vai colocar o primeiro nome de sua mãe. Depois, a data de nascimento, tá? Então, como o sistema do governo federal já tem as suas informações através do seu CPF, então, você só vai praticamente confirmar. Depois, clica em continuar e a gente vai para outra parte, tá certo? Bom, agora está pedindo para confirmar seus dados, CPF, o nome completo e clica em continuar. Pronto. Enviaremos um código para ativar sua conta GOV. Agora, contato para recebê-lo, e-mail ou por telefone. Vamos clicar aqui por telefone. Digite seu telefone. O contato que você informa será o contato do cadastro gov.br. Isso aqui não vai modificar as suas informações do Auxílio Brasil ou de algum outro benefício que você tenha, mas é preciso ter o número ativo aí para você, tá certo? Então, porque caso você queira fazer um outro acesso ou um outro tipo de serviço, é bom que esse número esteja cadastrado. Mas, caso você errou aí assim, algo do tipo, comenta aqui abaixo que quer um vídeo e a gente faz um vídeo trazendo para vocês. Beleza? Vamos clicar em OK. Deixa eu trazer uma informação muito valiosa aqui para vocês. Caso vocês tentem fazer o acesso, é que aqui acima apareça vermelho, e você aguarda um tempinho e tenta novamente colocando o número de celular, beleza? Que vai chegar para vocês. Pronto. Agora vocês vão colocar sua senha. Esse passo aqui também é muito importante. Não pode esquecer, gente. Aqui, ó. Você coloca de 8 a 70 caracteres, letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos. Não esqueça essa parte para não trazer nenhum constrangimento, transtorno para você. Beleza? Pronto, gente. Você criou aí, sua conta é bronze, isso mais para frente a gente conversa sobre esse nível, tá certo? E agora, se você estava tentando acessar algum serviço e precisou criar sua conta, você pode retornar e logar, entrar com o gov.br. Pronto. Agora clique em concluir, tá? Vamos fechar tudo aqui e vamos para o CAD único, o aplicativo cadastro único. E agora a senha que eu criei a poucos instantes. E clique em entrar. Bom, gente. Já recebi aqui o código, já coloquei. Nesse momento, você clica em autorizar. Pronto. Aqui é os termos de privacidade. Você tem que ler e depois em concluir, tá? Olha lá. Ali e concordo. Pronto, gente. Você já vai estar dentro do seu CAD único e agora você pode utilizar da maneira que você precisa. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida ainda assim, deixa abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus e valeu. Tchau.